Calma, carai. Se você quiser que eles vão me matar de qualquer jeito. Bom, Vitão, o primeiro é pra cantar, hein? Mano, eu vou jogar sério. Vamos ver, vamos ver. Vou jogar sério, hein? Vai jogar sério? Vou, vou jogar sério. Vai que é sério, vai que é sério. Sério desde o início. Mas você vai ficar marotando, né? Não, não vou ficar em cima. Sem marotar. Demorou. Tá bom. Eu abro, eu abro ali. É que eu queria que o Vitão matasse os dois, carai. Na ataque eu tento garantir, defesa com você, pai. Não, defesa é nóis, carai. E para o irmão, se ele não marota, ele toma várias. O quê? Então tá. Eu quero ver sem calma. Cadê os joguinhos que você tomou de mim? Você não postou aqueles? Vamos ver, vamos ver. Não, você não postou. Eu não postou. Eu tomei na boca agora, ô, seu bicho. Eu tomei na boca porque você estava embaixo. Não precisa quebrar não, viu? Eu abro, mano. Eu abro também. Eu peguei com a abrilha. Eu tiro as rebarbas. O Bob está mutado, só para avisar que ele está usando placa. Eu não peguei. Placa balística. Placa balística não vale não, viu? Placa balística não vale não. Eu expalo mesmo, expalo mesmo. Ele usou escondidinho lá, eu lá atrás. O Valermo falou que você usou placa, Bob. É verdade? Carregando munição! Pera aí, pera aí. Deixa eu abrir, te eu abrir, viado. Eu não preciso abrir. Acho que não precisa de você. Pera aí, pera aí, Vitão. Valendo, carregando. Ô, o mar, o mar. Oi. Aquela... Dá um, dá um, pera aí, pera aí. Aquela mina seguiu. Acionou, viado. O... Valendo, valendo. Valendo, valendo. É que não tem tanta foto, né? Essa é a tristeza. Ah, me encaixou, velho. Pega, Vitão. Ele tá dando a cara, o Bob. Fícil da bomba. Ele vai tomar, deixa ele. Ele já tá sem vida, já. Ah, peguei. Pegou, peguei. Ah, mas é muito mentiroso. Você só dá a cara, viado. Ah, mano, mentira. Deitou, deitou. Não, pera aí, deitou, deitou. Pau no cu. Não, mas eu ia levantar pra ele botar de novo, cara. E aí? A primeira balinha foi bonita. Não, mano. Aqui não mostrou, ó. Não mostrou. É, ele não conseguiu marotar agora. Não tem onde ele subir, Vitão. Mano, eu te... Ô, Tchula, tinha acertado algum tiro de Kali? Acertou? Ele ficou miado pra porra, mano. É louco, eu dei bala pra porra, mano. Ele me ninguém acertou a bala, não. O Marcelo deu bala primeiro nele. Foi. Não, eu fiquei com 100 também. Ele tomou uma snipada. Eu vou jogar de Valk, hein. Você é louco, é mesmo? É mesmo. Puxa a Kog, viado. Não? Não. Tá bom. Eu tô dando umas balinhas de Kali, de Valk de noite. Vamos ver se é que canta, né? Seu Duk, seu Duk, seu Pato. Seu Pato. Selec, selec. Eu deixo vocês ansiosos. Eu jogo psicológico. Entra na minha mira, entra na minha mira. Eu jogo psicológico. Eu deixo vocês ansiosos pra ganhar. Você é tipo um Remedy Alice, né? Eu jogo em cima do... Da ansiedade de você. Eu jogo em cima do erro do adversário. É, pô. Estratégia pura, rapaz. Vocês pegaram coisa pra abrir? O Tula pegou o Kali. Ô, viado, eu tô abrindo. Joguei... Joguei três câmeras pra vocês daí. A ver se vocês conseguem ver alguma coisa. Esse cabeçudo. Joguei três camerazinha. Tá na puta que pariu, dá nem pra ver. Eu faço ferro, mas pariu. Me tremei um. Então... M3, M3, M3... Eu não me garanto de Valky não, viu, Marcelo? Nossa, ele tá de Valky mesmo, viado. Vou botar... Vou botar GUMINE lá em cima. Eu nem tenho GUMINE, mas eu vou pôr. Quem tá, KK aí? Ninguém. É o Bob. Não, o Bob tá de Twitch. Quem tá de KK aí? Peraí, peraí, peraí. Ele tá de Twitch, viado. Peraí, peraí. Quem tá de KK aí? É que é... É igualzinho, mano. Valendo. Valendo. Ai, tomei. Não morre. O Bob vem correndo pra pegar aqui, viado. Olha lá, quase morreu. Fodeu. Quer jogar sério? Vamos jogar sério, então, caralho. Não, pegou esse tiro? Pegou esse tiro. Pegou. Eu pego o tiro de Eagle. Pegou, não pegou, não? Pegou, pegou, pegou o tiro de Rustala? Você tomou uma bala de Docaeb, seu lixo. Que bala! Que bala! Que bala! Que bala! Que bala! Calma! Você tomou de Kali, maluco! Não, me respeita! Não, mas eu sou respeito, eu sou respeito. Agora o Bardo não... Eu sou respeito. Eu sou um lixo, eu sou um lixo. Eu sou o que mais troca com você nessa porra, seu bosta. Pode vir que agora o pai é o pai da nervoso. Você acertou essa bala de pistola? Nossa, mano, ele tá indo de muze, velho. Ou, o Eagle, a Eagle não pegou em você, Palermo, Marcelo, Palermo. O Palermo, Marcelo, Palermo. O Palermo? Não, fala as caldas onde ele tá pros caras, caralho. Não, pegou sim, Vittão. Pegou, acho que um tiro, mas não deu tempo de você me finalizar. Eu não tô ouvindo o Bob, mano. O Bob tá nervoso. O Bob tá quietinho, tá nervoso. Nossa, ele tá de muze, velho. Pô, tô gastando todos os meus talentos no 2x2. Não tem que me carregar na rank depois dessa. Oh, 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 e esse escudo aqui? Ah, tá chorando, cara? Isso não é um foda de Kali? Ah, não, não. E o tryhard, é? Não, isso eu não ia jogar, sério? Eu matei todo mundo, né? Para de abrir isso aí, ô. O Eagle, vai abrir o escudo. Não, me mata agora. Desça aí! Pera aí, pera aí, pera aí que eu abro. Pra que que ele tá dando dosada, mano? É, pera aí. Calma, não precisa, pera aí. O Eagle tá de LED? O Eagle, abre o escudo. Tá, tá, o vídeo tá de LED. Onde, onde, onde? Cadê o escudo? Eu tirei, eu tirei. Já quebrado, tava aqui. Eu tirei, eu tirei. Valendo? Valendo. Vem com essa cara de lixo aí, pra você ver. Nossa, o tio lá tá com 5 de vida já. É, mas ele deu muita bala dentro. Nossa. Não pegou, mentira. Não pegou, mentira. Vem com seu caralho, seu lixo. Mentira que não pegou. Ah, eu acredito, velho, que não pegou. Cê é louco. Como que mentira de caralho não pegou em você? Rapaz, respeita o pai, caralho. Eu dei muita bala. Olha aqui, deu caralho, deu caralho. Deu caralho. Quanto cê ficou de vida? Quanto cê ficou de vida? Quanto cê ficou de vida? Fala pra mim. Mano, quando eu jogo série, cê não troca, viado. Quanto cê ficou? Quanto cê ficou? Então vem. Eu quero ver se eu jogar série agora, então. Rapaz, cê tá me tirando, mano. Cê não fala, cê não fala. Vitor, cê é louco, que bala que o Vitor tomou. Quando a minha mina tá fumando arguiri, vendo o show do Jorge Matzada, acho que tá lá no open de loud. Jorge tá bem. Eu vou jogar de eco, nunca joguei de eco. E qual que é a música dele? Fala aí, fala aí a música dele, bora. Não sei. Tá tocando aí, ó. No osso, tô ouvindo. E aí, e aí, passo o dia, passo a noite. Essa é dele? Eu tô apaixonado, coração no dedo bate pra você no lado. Ô, Wade, caralho. Pega a L12, cara, aí. A L12 já abri rapidão. Oi, Wade, eu quero sair, não consigo. Mano, eu não sei se o Tchula pegou coisa pra abrir, velho. Pegou coisa pra abrir? Eu não peguei. Não, não, não mata o Castor, não mata o Castor, então. Abre aí, abri aí, William. Os caras me matou, caralho. Lixo. Os caras. Ah, onde que eu dei biribada, viado? Ó, eu não tô... Eu não dei nada, os caras aqui atirou em mim. Ah, se fodeu, porque eu não tô de dock. Eu não tô de dock também não, meu. Eu não tirei no Tchula, não. Você consegue? Eu também não. Pera aí, que eu tenho aqui, eu tenho aqui. Alguém foi, mas não consigo. Os caras me matou, viado. Eu matei o... É, eu matei o Wade. Não, mas não era nada, a biriba. Eu acho que ele se deu dano com a carga dele, na boa. Valendo, valendo. Só vale matar o Tchula se for no HS, hein. Beleza. Beleza, você nem tá matando, pô. Share up, share up. Foi igual de falar, né, Marcelo? Você vai tomar um tapa, não? Ai, tomou a munição. Eu morri pra doca é, William. Ah, acabou. Acabou. Que bala, mano. Quer jogar sério? Vamos jogar sério. Por que você não joga sério? Seu lixo. Entendeu? Eu também da doca ébno. Cala a boca, seu papo. Por que você não joga sério? Cala a boca, seu papo. Porque eu tô brincando com você. Não, só jogo brincando. Com você eu não jogo mais sério. Você não clica? Eu não clico quando eu jogo brincando. Se eu jogasse sério, você tava fudido. Eu não vou jogar sério com você. Eu não jogo sério. Não. Você não deu uma bala, cala tua boca. Ele não matou ninguém. Ele não matou ninguém. Ele não matou ninguém. Você não matou ninguém. Tá falando pra jogar sério com você. Eu carreguei o Palermo na rua. Ele tá carregando os caras nessa. Então, cara. Olha o Tula. Eu sei que você não ouviu o Palermo. Ele falou, então não joga sério com ele. Joga sério comigo. Ah, não tá trocando uma, mano. Trocou com ninguém? Oxi. Você não tá valendo nada, hein, Tula. Ô, Marcelo, nós temos que ganhar duas agora, viu? Nós ganha, cara. Pra que você tá abrindo com granadas, ô filho de mãe solteira? É, mano. Saiu do Terce, cara. E o que você tá colocando o Jäger aqui? Só jogar granada. Só jogar granada. Pera aí, Tchobri, Tchobri. Eu vou matar um. Eu vou falar que eu só não matei o Bob nessa daí. Porque ele tava miado. Tá ligado? Pra ele não chorar. Para de abrir aí, Tchobri. Eu abro, cara. Eu abro, cara. O Wigi tá de sledge? Tá. Ele tá abrindo. Pera, miado. É um otário, velho. É um otário. Pera aí, pera aí. Pera aí, galera. Mano, eu vou tomar tiro aqui. Cês param, filha da... Pera aí, pera aí. Deixa eu... Tá, vai. Pera aí, deixa eu sair. Vai aliendo. Caralho, então. Vem com essa cara de vencida aí. Parsel, tanquei uma bala que cê me deu. Só me deu uma bala. Esse viado, ele não vai dar... Ah, mentiu. Não, mentiu. Mentiu, mentiu. Mentiu, mentiu. Mentiu, mentiu. Mentiu, foi carregado. Você só joga na... Quer ver? Olha lá, olha lá. Olha lá. Puxei, puxei. Deu uma puxadinha na sua cabeça. Vem chorar, chora. Ele só pega gordona. Chora pra mim. Ele só pega gordona, porque eu vou ganhar ele no desempate. Ele só pega por dela. Zoando, eu ganho de você. Quando eu jogo zoando, eu ganho de você. Cê não troca comigo nem quando eu zoou. Eu tava miado. Ele só pega... Eu tava miado. Cê não acertou uma bala. Cê não acertou uma bala. Cê saiu pra cima de mim e tomou uma bala. Fala o mesmo. Só pega porque tanque. Cara, eu pego o mesmo. Eu pego o mesmo. Operador tá aberto. Operador tá aberto. Chora pra outro. Chora pra outro. Eu não pego ninguém. Eu pego quem eu quiser. Vai se fuder. Se fosse o Vitão falando desse nível comigo, eu já tinha quitado. Poxa, o Vitão se fuder. Mano, ele só pegou uma kill no Age, velho. Ele só pegou uma kill no Age. Meu Deus do céu. Caralho, o Rabob estão falando que você só pega a kill no Age, hein. Ó, a gente tá healando o Age pra ver se ele sobrevive agora. Mas nem assim. O HS mata de qualquer jeito. É, foi um teste social, né. Você não passou. Triste. Sai, 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 Bob. Tem doc, tem doc, tem doc, tem doc. Não tem doc mais. É, eu dei os doc em mim, cara. Eu gastei o doc pro Age. Que Deus do céu, né. Dá uma bala em mim, foi eu. Dá uma bala em mim. Deixa eu dar. Então, deixa eu dar, filha da puta. Nossa, jogou ar jab. Vai, vem. Jogou ar jab, peraí, então. Peraí, peraí. Jogou ar jab, peraí. Não sei onde eu sou. Peraí, peraí. Então, pera, estão voltando. Valendo. Valendo. Tem cara lá em cima. Ó, se tiver cara em cima, pode descer. Não, não tô em cima, não. Ah, como é que derrubou? Se eu tava... Ó eu aqui, ó. Em cima do carro, ó. Pega o... Pega o... Pega o... Pega o... Pega o carro, cara. O Tula tava em cima? Fala a verdade. Eu tava atrás da bomba... Não, nós dois tá aqui. Nós dois tá aqui. Na moral mesmo. Eu vou postar depois, saber. Eu tava atrás da bomba e tomei bala? Eu acho que eu tô tomando o tiro, mano. Eu tava nem dando a cara. Deitado, velho. Nossa. Inimigos neutralizados. Ali é a nafera. Nossa, que bala. Eu tava... Eu tava... Vendo a porra do... Eu? Fé, mano. Jogou. Por que ele ficou quieto agora? Por que ele ficou quieto agora?